No nosso quadro Como É Ser, o Rodrigo passou um dia como camareira. Vamos conferir! E hoje vamos contar a história das camareiras, ou também chamadas de arrumadeiras, indispensáveis para o funcionamento de hotéis, pousadas, flats. Elas desempenham um importante papel para o bem-estar dos hóspedes, como arrumar, limpar e higienizar os quartos e áreas comuns. A profissão começou a ganhar mais espaço em 1819, por conta da iniciativa do Hotel Hitz, em Paris, que decidiu investir no ramo. No dia 19 de novembro é comemorado o Dia das Camareiras. Acompanhe mais essa profissão no Comecer de hoje. E para me contar um pouquinho mais sobre essa profissão, eu estou aqui com a Jéssica. Jéssica Camareira, há quanto tempo? Há quatro meses e meio. Ah, faz pouquinho tempo que você começou. E como é que é a sua rotina aqui no hotel? Eu chego por volta das oito horas da manhã, faço a descrepança para nós saber o que é saída, o que é arrumação. O que é saída e arrumação? Saída é quando o hóspede sai do hotel? Isso, sai no dia. E arrumação é quando, sei lá, ele sai, mas vai voltar? Não, quando ele vai permanecer um dia no hotel. Um dia no hotel, aí você só passa para dar aquela arrumada? Isso, que ele está com a arrumação. E aí, como é que é o seu trabalho? Você entra no quarto, aí você tem que arrumar tudinho? Tem que arrumar tudo. O que vocês fazem? Troca um enxaval de cama, arruma o banheiro, tira lixo. Todos esses trabalhos? E quantos quartos você chega a arrumar por dia? Depende. Tem dia que tem 10, 15, tem dia que tem 5, 6. Depende de como é que está o movimento. E por andar, isso. Cada andar é um... Tem uma camarela. Eu vou colocar o uniforme e a gente vai arrumar esse quarto aqui, porque aqui saiu um hóspede. Isso aí, aqui já saiu. Já saiu. Aqui é saída. E aí a gente vai arrumar esse quarto e você vai me mostrar um pouquinho do seu trabalho. Combinado? Combinado. Jéssica, até que esse quarto não está tão bagunçado assim, né? Não, esse daqui até que está bem tranquilo. Está tranquilo. Qual que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? É bom começar com o cobertor. Com o cobertor? O cobertor, o que eu faço? Dobro, dando a brava nele. Dobro, guarda dentro do guarda-roupa. Quanto tempo, mais ou menos, você leva para arrumar um quarto? De 25 a 30 minutos. É? Nossa, é grande esse cobertor, né? É grande. Nossa. Agora nós temos que montar a cama. Montar a cama. Primeiro um lençol. Ah, tá. Tem uma técnica. Isso aí. Entendi. Faz aqui também? Aqui também. Mostra para o pessoal como é que faz o envelope. Como é que é? Você puxa essa parte aqui para cima. Ah, ó. Essa parte que está para cá. Isso. Puxa para cima. Enfia toda essa parte aqui dentro. Agora você solta e coloca dentro também. Ah. Isso aí. Isso que faz o lençol ficar esticadinho, retinho. Bem esticadinho. Prontinho. Ah, arrumei minha primeira cama de hotel. Que nota? Nota 9. 9. Só treinar um pouquinho mais, né? Só mais um. Só mais um. Bom, como esse quarto estava mais ou menos arrumado, eu vou para um outro, ajudar uma outra colega sua a arrumar o próximo quarto. Combinado? Combinado. Jéssica, obrigada. Obrigada. E quem vai continuar me ajudando aqui nessa missão é a Natália. Tudo bem, Natália? Quanto tempo de camareira já? 9 anos. 9 anos? Só no Rio de Janeiro que eu morei. Tenho 8 anos de lá e 1 ano agora aqui. Aqui. Que bacana. Então já faz bastante tempo de produção. Faz, faz sim. O que vocês carregam nesse carrinho aqui? Aqui a gente carrega os produtos, as roupas de cama, as toalhas, os produtos para limpar o pó, limpar o banheiro. E tudo vai nesse carrinho aqui? Tudo vai nesse carrinho aqui. E chegando aqui nesse quarto, esse quarto é um quarto chique. Vocês separaram aqui para mim, né? O que nós vamos fazer aqui? Arrumar ele? Vamos arrumar ele, arrumar o banheiro, te ensinar como coloca os produtos, as toalhas. Ah, é porque tem um jeitinho certo, né? Vocês deixam a toalha tudo arrumadinha, aquela coisa de hotel bem bonitinha, né? Sim, tudo organizadinha. Então vamos lá trabalhar. Vamos lá. Natália, estou vendo ali as toalhas todas no chão. Só recolher todas. Só recolher todas. E o pessoal deixa assim mesmo, bagunçado, jogado no chão. Já bagunçado, pesado, molhado. Aí aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui assim, ó. Essas duas aqui são de? Rosto. De rosto. Então essas vão? São penduradas em cima. Ah, em cima aqui do... Isso. Essa é a? De banho. A de banho, vocês sempre deixam ela arrumada de um jeitinho especial. Como é que vocês fazem aquele... Pega assim, ó. Peraí, deixa eu pegar uma aqui pra fazer junto com você. Aqui. Ah, ela está assim, pela metade. Aí você vai medindo assim. Ah, você faz uma aqui. Isso. Dá uma enroladinha. Vixe, não, a minha ficou feia. Não, não vai fazer de novo. Ficou horrível. Vamos lá, aqui. Arruma assim. Ah. Aqui, ó. Aí vai enrolando. Daqui pra baixo. Daqui pra baixo. Assim. Funil. Funilzinho. É isso. É, não ficou tão, tão bonita igual a sua, mas... Mas tá quase lá. Tá quase lá. E essas vão ali embaixo. Isso. Pode colocar. Gente, vocês estão vendo o Douglas. Dá um oi, Douglas, pra galera aí no reflexo do espelho. Tem dois sabonetes abertos. A gente retira o sabonete aberto. Aí aqui tem que colocar tudo juntinho. Aqui. Tem uma forma certinha? Ó. O alenço aqui. O condicionador do lado do shampoo. Nossa, bagunçaram bem aqui. Esse aí você coloca ali atrás. Aqui. Isso. Aí. Já vai em instinto. Em instinto. Deixa tudo arrumadinho, bonitinho. Tudo arrumadinho. Prontinho. Ó, tem até lixinho aqui. Lixinho. Que é pra sapato. Pra limpar sapato. Limpar sapato? É. Olha, eu não sabia. Esse daqui eu não conheci. Esse daqui pra mim é novidade. Esponja mágica. Modo de usar. Passa esponja sobre o material. De couro, liso, sintético ou qualquer cor. Que bacana. Arrumadinho o banheiro? Perfeito. E aí? Nota 10. Nota 10? Nota 10. Natália, obrigado por ter recebido a gente. Por ter me ensinado um pouquinho aí. Me mostrado um pouquinho da sua rotina. Espero que você aí de casa tenha gostado. E até o próximo Comecer. Muito bem. Toda semana o Rodrigo em uma profissão diferente, né? Depois você rever a matéria, a gente vai colocar lá no Instagram, tá bom? Segue lá. Arroba a Mirafelizola e arroba o Rodrigo Vasconcelos, tá bom?